Eu só peço a Deus Que a dor não me seja indiferente Que a morte não me encontre um dia Solitária sem ter feito o que eu devia Eu só peço a Deus Que a mentira não me seja indiferente Se um só traidor tem mais poder que um povo Que esse povo não se esqueça facilmente Eu só peço a Deus Que o futuro não me seja indiferente Sem ter que fugir desenganada Pra viver uma cultura diferente Eu só peço a Deus Que a injustiça não me seja indiferente Pois não posso dar a outra face Se já fui machucada brutalmente Eu só peço a Deus Que a guerra não me seja indiferente É um monstro grande, pisa forte Em toda a pobre inocência dessa gente Eu só peço a Deus Eu só peço a Deus Que a guerra não me seja indiferente Que a guerra não me seja indiferente É um monstro grande, pisa forte Em toda a pobre inocência dessa gente É um monstro grande, pisa forte É um monstro grande, pisa forte Em toda a pobre inocência dessa gente Eu só peço a Deus Eu só peço, meu Deus